...as pontes da freguesia do O e do Piqueri, exatamente no sentido da rodovia Ayrton Seda, que é o sentido inverso da Castelo Branco. O asfalto da pista local cedeu pela manhã, logo depois que a água vazou com força, de acordo com a defesa civil, toda a pista local já foi sugada pela cartera. Ainda bem, não houve feridos, que bom, né, nesse acidente. Durante todo o dia, as nossas equipes acompanharam a movimentação de peritos e funcionários da obra. E em vários momentos, nós flagramos o asfalto cedendo mais e mais. O repórter Felipe Guedes está ali junto da obra e ele traz as informações ao vivo. Boa noite, Felipe. Oi, Tramontina, boa noite pra todo mundo. Essa é a grande preocupação agora, né, essa cratera aumentar ainda mais. A gente vai falar sobre isso ainda nessa nossa conversa aqui. Agora, o grande transtorno pro paulistano é o trânsito, né, marginal do Rio Tietê, a gente fala ao vivo dela, sentido Ayrton Senna, um pouco depois da ponte do Piquiri. Esse é o enrosco aqui no trânsito. O pessoal ali já é desviado pra pista expressa, vocês veem que tá bem congestionado. Durante a tarde, eles tentaram liberar a pista central, essa pista aqui de onde a gente fala ao vivo. Essa pista passa uma tubulação muito importante da Congás. O fluxo de gás, inclusive, foi fechado, mas ficou sete minutos aberta. Logo depois, eles fecharam, foi até um corre-corre, porque o buraco começou a aumentar. O buraco começou a aumentar quando esses carros começaram a passar aqui pela central. Então, eles fecharam ela de novo. E aí, o buraco que tava ocupando uma única faixa logo de manhã, ele pegou já, já engoliu mais uma faixa e já tá pegando o início da terceira. Tanto que essa tenda azul que vocês estão vendo aqui, ela tava na pista local, do lado da tenda laranja. E aí, os funcionários já passaram a tenda por segurança pro lado de cá. Sobrou ali a tenda laranja. O pessoal tá monitorando o tempo todo. Esse buraco, ele acabou engolindo também a fiação de energia, de telefone. Todas essas concessionárias passaram a tarde aqui. E isso pode ter gerado algum reflexo nesses serviços aqui nessa região. A pista local já não tinha previsão de liberação. Agora, a central também tá nessa situação, porque eles estão monitorando, sobretudo, a trepidação aqui. Agora, foi um dia de muita apreensão, por causa desse acidente que aconteceu logo de manhã. Era um pouco mais de nove da manhã, quando o esgoto começou a jorrar nos túneis em construção da linha seis laranja do metrô. A água suja inunda as galerias muito rápido. Um dos vídeos que circulam na internet, mostra o desespero de operários que estavam fora do túnel pra acionar o esquema de emergência. Aperta o alarme lá, a sirene! Aperta o sirene aí! Caminhões e máquinas pesadas começam a boiar. Pelo menos sete pessoas estão lá embaixo, onde o nível do esgoto sobe rápido. A Aciona, empresa espanhola responsável pela obra, informou que só dois tiveram contato com a água suja. Na pista local da Marginal Tietê, motoristas que seguiam o sentido Ayrton Senna pararam. Alguns tentaram voltar na contramão. A Marginal é o caminho de muita gente. E o buraco que engoliu parte da pista foi aumentando ao longo do dia. O acidente de hoje foi exatamente 47 dias depois que o Tatuzão começou a perfurar os túneis da linha 6 Laranja. Ele saiu daquele canteiro lá do outro lado do rio, onde estão os guindastes, passou por baixo do Tietê e amanhã chegaria no poço que fica lá do outro lado das pistas e que agora está parcialmente destruído pelo desabamento. Pelo projeto, dois Tatuzões vão ser usados na construção da linha. E esse primeiro, que já começou a funcionar, vai no sentido sul. Nessa simulação, publicada no site da concessionária, dá para ver o caminho que o Tatuzão fez desde 16 de dezembro. Ele partiu do canteiro da freguesia do O, mas parou aqui, perto do acidente. Até a Estação São Joaquim serão, no total, 10 quilômetros de escavação no solo. O outro Tatuzão seria usado a partir de março, no sentido norte, por 5 quilômetros em direção à Brasilândia. O governador João Dória esteve no local do acidente, acompanhado pelo presidente da Sabesp e pelo presidente da concessionária Acciona, e explicou o acidente. Houve uma perfuração na coletadora da Sabesp, e esse foi o problema que determinou a ruptura do asfalto e aquele buraco, aquela cratera acentuada. Para o presidente do Instituto de Engenharia, a trepidação causada por um equipamento como o Tatuzão é uma das hipóteses para esse tipo de acidente. Em qualquer movimentação, ele provoca uma trepidação no terreno, uma desestabilização no terreno. Então, se eu tenho uma obra perpendicular, essa obra perpendicular, o que acontece? Ela movimenta. Esse movimento deve ter provocado uma ruptura, pode até ser uma junta. Se não for uma junta, que seria um problema mais tranquilo, se for uma ruptura, aí é um problema um pouco pior. O perito do Instituto de Criminalística, que será responsável pelo laudo do acidente, diz que é difícil prever em quanto tempo a área deve ser liberada. Se o tempo colaborar, se nós tivermos uma estabilização de solo boa, rapidamente, eu não posso te dizer dias e horas, mas rapidamente será contido, você faz uma estabilização desse talude formado, e a pista pode ser liberada. No fim da tarde, a pista central da Marginal Tietê foi liberada. Muito rapidamente, sete minutos depois, ela foi fechada pelo risco de mais desabamento. Ou seja, não existe tanta certeza de tanta coisa assim não, né? Muita gente fala, mas parece que a incerteza é maior do que a certeza. A brilha depois fechou, então não é tão simples assim, e não parece tão fácil assim. Tchau, tchau.